Tá, deixa eu botar a minha camisa aqui Botou a minha camisa aqui Matheus, pode colocar isso Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim Deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like Pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês E hoje, galerinha, olha quem eu trouxe pra participar desse vídeo Meu pai, Luiz Carlos Pode botar o arroba dele aqui embaixo Arroba Luiz Carlos Brasolim Minha mãe, Rosane, que nem dá pra ver que minha mãe, né, quase Arroba Rosane Brasolim, podem seguir lá Eles postam várias coisas antigas minhas Várias vergonhas minhas da idade de sua idade Mas galerinha, o que que acontece hoje? Galerinha, o que acontece hoje? O Joãozinho acabou de sair daqui de casa Conheceram ele pela primeira vez Agora Esse é um vídeo que eu ia gravar sozinha E eu decidi colocar os meus pais pra gravar junto Que é reagindo ao nosso pedido de namoro O que aconteceu? Eles não assistiram ainda Eu pedi pros dois não assistirem Eles vieram me visitar em São Paulo Eu sabia que eles viriam E eu pedi Por favor, não assistam Assistiu? Não Assistiu? Não, até agora Eles ficaram em choque Porque eles não sabiam nem que tinha aliança desse pedido Então, realmente, eles não assistiram Ok? Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai assistir esse pedido E aí a gente vai comentar sobre Vai reagir a esse vídeo O que vocês gostam O que vocês não gostam O que vocês acham do João Enfim A criatividade é de você e minha Pra o pessoal aí de casa também entender como estão acontecendo as coisas Fechou? Fechou Fechou Fechou? Então, galerinha, quem gosta desse canal Já deixa seu like Quem gosta desse tipo de vídeo Deixa seu like Comentem quais os próximos vídeos eu devo gravar E se inscreve que estamos chegando a 2 milhões Fechou? Vambora Vou gravar a tela aqui Ei, bro Eu sou o Joãozinho Fazendo mais um vídeo Mais ou menos Eu vou explicar aqui pra vocês Eu e a Carol A gente tá ficando há 2 meses e meio já Meio que sério Tipo, se vem do bar Todo dia E chegou o dia que eu resolvi pedir a Carol em namoro Eu falei Acho que é o momento certo Vou pedir ela em namoro Eu não gravei nada pra vocês Nem pensei em gravar nada pra vocês Só pensei em fazer uma surpresa E fazer o pedido Porque eu acho que muita coisa na nossa vida A gente não tem que expor Entendeu? Tipo, eu achei que era um momento meu e da Carol E eu não queria expor aquilo Não porque eu não queria mostrar pra vocês Eu queria Mas, sei lá Ao mesmo tempo Eu queria que fosse uma coisa mais nossa Entendeu? E não tão exposta assim O pedido foi feito lá no QG Então, ó Eu já queria comentar disso Que o João realmente Ele não gravou Não tem um vídeo completo Eu não sei se vocês sabem disso Porque realmente Eu concordo muito com ele Eu fiquei muito feliz Quando eu vi isso De não ser aquela coisa montada Pra vídeo De coisa Eu não tenho nada contra Quem fazer isso, pelo amor de Deus Mas eu sei Que a gente tem momentos muito nossos Que é o que eu falei Eu sempre falo A gente tá aqui em São Paulo Eles vieram me visitar A gente tem momentos nossos Que a gente quer passar em família Quer ficar dentro do apartamento Comendo pipoca Tomando chimarrão E ninguém precisa saber disso Porque é uma coisa nossa Do nosso momento E aí eu acho Concordo muito com o João Que um pedido de namoro Pelo menos pra gente Era um negócio muito especial E eu super fiquei feliz Com essa atitude dele De realmente fazer as coisas De uma forma gigantesca Do jeito que ele fez Porém sem precisar Divulgar Divulgar De fazer aquele negócio Todo e tal Então eu fiquei muito feliz Eu concordo muito com ele Ele foi muito xingado Nas redes sociais Tadinho Ele tava aqui em casa E ele Meu, a galera tá me xingando Porque eu não gravei Eu falei Meu, relaxa Tudo bem Cada um, cada um Então Eu concordo Eu achei legal Ele ganhou ponto com nós Ficou bem bacana Mas eu queria assistir Eu queria assistir O resto do vídeo Não, é A gente vai pausando Pra fazer os comentários Né Nisso, a Bibi O Mário O Miras O Lousas O Cecília Todo mundo me ajudou E aí tá bom Eles compraram as coisas A gente fez a surpresa Lá pra ela Tudo mais Pedi ela em namoro Sei todo Todo mundo E eu não gravei nada E eu falei no stories Que eu não tinha gravado nada Todo mundo Meu Deus Porque você não gravou nada Não sei o que Só que o Lousas Ele gravou uma cena Entendeu Dela chegando Dela indo pra sala E tudo mais A gente programando Tudo direitinho E eu vou passar Essas cenas pra vocês Tá bom Que é bem a parte Do pedido mesmo Um beijo É nóis Tamo junto E ó a Aliança Aqui ó Pra quem queria ver a Aliança Essa aqui é bonitinha Caroline Bresolini Você aceita namora Você aceita namorar comigo Ó Aí o que aconteceu Vou explicar A gente estava chegando A gente saiu da casa dele Tinha ido gravar com a irmã dele E aí Chegando perto do QG Que o QG da Bibi É um lugar onde a gente grava Bastante coisa Chegando perto do QG Ele começou Meu Deus Tô passando muito mal Tô passando muito mal Tô passando muito mal E o João Ele passa mal De verdade Assim Eu conheci ele passando mal Aí eu falei Meu Deus O que eu vou fazer com esse menino O que eu vou fazer com esse menino E a gente é almoçado Eu falei Tu não comeu pouco? Ele falou Ah, acho que eu comi pouco Tô mal Não sei o que Tô muito mal Eu falei João Para o carro Que eu vou dirigir pra ti Porque ele tava dirigindo Eu falei O menino vai desmaiar no volante Aí ele Não Eu consigo Tudo bem Ele não falava uma palavra Uma palavra Ele tava assim ó Não se movimentava Ele falou Nossa Ele tá mal Mas mal real Aí ele Eu tô gelado Ele tava muito gelado Eu encostava na mão dele Meu Deus Tá muito gelado Aí ele Eu tô muito mal Tô muito mal Aí a gente entrou No QG da BB O álbum foi detectado Dois mil anos depois Tá Vou explicar mais uma coisa Aí eu falei Vamos comer Ele falou Não Tô muito mal Deitou no sofá Falou Vem aqui Eu falei João Precisa comer Tu não precisa de mim Nesse momento Aí ele Não Vem aqui Senta aqui E ele fazia assim Eu não João Vamos Tu precisa sair daqui A gente precisa ir comer E ele Senta aqui Aí eu Tá Aí eu sentei Aí neste momento Aí ele tira Um Dois Três Quase Aí tem vários momentinhos nossos É mentira Para Eu não tava acreditando Tipo em nenhum momento Eu tava acreditando Porque eu vi todo mundo Porque a gente chegou no QG O QG tá sempre cheio Lotado Chegamos no QG Só tinha a galera editando E mais ninguém E nós tínhamos combinado de gravar Porque ele me falou Não A gente vai lá gravar com todo mundo E como assim Não tem ninguém Aí começou a brotar gente De todas as portas possíveis Cada um vinha com o negócio na mão Eu falei Não é mentira Você tava me zoando Daí para Para Aham Tá legal Dois olhinhos Queria falar Tio Que eu te amo Ele tá um pouco nervoso Ah Tem vergonha Ele nem Ele não consegue nem falar O João não para de falar Um minuto Meu tio Você tá gelado de verdade Eu tô tremendo Eu tô suando Tio Olha ele não falava Ele ficou parado na minha frente Ele ficava Eu Caroline Brasolim Eu Aí ele ficava procurando as coisas Aí ele Eu Tipo o João não é tímido né Agora que vocês conhecem Ele não é tímido Então ele chegou aqui Tipo muito tranquilo Eu pensei até que a primeira vez Que ele ia falar com vocês Então ele ia ser mais tímido E não Nada Aqui ele tava Sem falar Uma palavra Por isso que eu até acreditei Que ele tava mal Porque eu falei Gente Esse o menino não fala Não lave a boca Algum comentário Eu acho que ele passou Um momento bem delicado Na vida É um momento único Eu acho que é bacana Isso aqui é considerável 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 Zero vírgula Não Bonitinho ele Bonitinho Uma vida de namoro De verdade Ela disse sim Bibi Ela disse sim Aí eu Ele disse não Calma Ele não tinha feito o pedido Ela não tinha dito sim ainda Não estoura Não estoura Opa Olha que linda Que legal A felicidade Menina Olha quanta gente tinha fazendo Todo escondido Todo escondido Olha o que temos aqui Olha o que temos aqui Aí eles surgiram com a slime de coração Olha o que temos aqui Meu amigo tu conhece o Mário O Mário chegava e falava Ai vocês dois juntos Parece uma slime de coração Com purpurina e glitter E a gente ficava Tá Aí virou o slime de coração Como se tipo O casal Fosse um slime de coração E eles fizeram de fato O slime de coração Aí eu não acreditei Não tô acreditando A gente fez o glitter e purpurina Não tô acreditada Maravilha Ai jogaram um monte de bombom Eles compraram sacos de bombom Acabou Bem curtinho Eu achei que foi muito fofinho Bem legal a parte dele aqui Tua parte também ficou bem bacana Eu achei que tua receptividade Com o namoro também é bacana Eu te vejo muito feliz Quer dizer o importante é isso Que eu te vejo muito feliz Tu tá curtindo um momento bem bacana E a gente possa participar com vocês aí Que fique legal pra vocês Joãozinho se mostrou um guri bem bacana Então também Tá para o especial Mas Joãozinho Sempre tem uma linha a seguir É Cuida dessa linha aqui Fica essa mensagem aqui no meu canal Joãozinho Tô aqui tá gente Coitado Todo mundo que ele conhece Tipo Ale A mãe da Ale Quando ele conheceu Todo mundo chega e fala Se tu fizer alguma coisa com ela A gente vai te matar É sério É sério Tu não faz essa guria sofrer Aí ele fica Você é a partir de agora Você se tornou meu sócio Para cuidar da Carol É verdade Mas eles não estão aqui Agora nós temos uma sociedade E espero que tu faça tua parte Como eu fiz a minha até hoje Ah só tem um detalhe Que a minha aliança Olha isso Ela não O número que ele pegou É treze A Duda A filha da Ale Me fez provar um monte de anel Olha que legal esses anéis Eu provei um monte de anel Do Mickey Da Minnie De não sei o que E aí serviu um Aí eles acharam que era treze O João foi arrumar agora É nove O meu dedo Ou seja Ela tá muito capenga Por isso que às vezes Vocês olham e falam Ah tá sem aliança Mas eu tô sem aliança Porque eu tô usando ela No outro dedo Eu tô usando ela direto aqui Porque senão ela cai Sabe o que eu vi alguma coisa Alguém pedindo o número do anel Deu o que? Eu vi alguma coisa aqui No teu Olha ali Alguém pedindo o número do anel Sério? Eu vi Então tinha ajudantes maiores Que eu não tô sabendo? Tinha mais coisa por trás Os únicos que não sabia Era nós Não, ninguém sabia A mãe dele não sabia Tu errou Josinho Tinha que ter nos buscado Para parceiro A mãe dele não sabia O melhor amigo dele não sabia Ficaram todos Não acredito Ficou todo mundo em choque Eu também não imaginava De jeito nenhum Tipo, muito menos ali no QG Foi realmente tudo Muito bem planejado Para eu não saber E não imaginar De jeito nenhum Vai ser legal Vocês vão crescer junto Vai dar tudo legal Respeito Amizade Vai dar tudo certo Então é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Deixe reagindo Deixa seu like Quem ficou até o final Comenta Hashtag slime Que eu vou deixar um coraçãozinho Para todo mundo Fechou? Beijo Beijo pessoal